A BATÁSCO O CARATHA O que? Busca nova, busca nova Olha o estado, o senatinho, o jacaré O que você vai aprender? Temos uma volta no estrangeiro Vê que som maneiro, nós torcemos pra você Olha o estado, o senatinho, o que você vai aprender? Temos uma volta no estrangeiro Vê que som maneiro, nós torcemos pra você Mão na cabeça, vem lá Mão na cintura No reboneio Eu vou no meio Mão na cabeça, vem lá Mão na cintura No reboneio Eu vou no meio É o chão É o chão É o chão É a referência da data, sempre lembra uma hora Mão na cabeça, vem lá Mão na cintura Mão na cintura No reboneio Olha o ritmo do Elfão Brasil Eu vou no meio Eu vou no meio Olha aí Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cintura Eu vou no meio Já vimos que bom Vamos sim É o chão Eu vou no meio Ao meio Ele acaba Eu vou no meio Cintura Eu vou no meio Até a última É diferente, é verdade, é que lembra uma barata Vai, John Vai, PS, vai, PS Todo mundo, um barata É, Tê, Tome, S Sábado do Jogesto Barros, é Sábado Azul Sábado do Jogesto Barros